Vídeo de hoje eu vou falar de algumas fragrâncias nacionais que deixam muitos importados no chinelo Se quer saber que fragrâncias são essas, ficam comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar tudinho sobre eles, tá bom? Então vem comigo Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem Se você é novo ou novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos Eu convido você a assistir primeiro aqui no canal Se você ama perfumaria assim como eu, já peço para deixar o like agora no início do vídeo Que é muito importante, me ajuda bastante, tá bom? E me siga lá na rede vizinha que eu vou deixar passando aqui na tela para vocês Me sigam por lá, que por lá eu sempre posto conteúdos diferentes Vamos lá gente, no vídeo de hoje eu trouxe 7 fragrâncias aí nacionais da minha coleção Que na minha opinião colocam muitos importados aí no chinelo, tá? A gente tem que valorizar bastante aí a nossa perfumaria Não só ficar valorizando aí as fragrâncias importadas Porque nós temos aqui na perfumaria nacional muitas joias, tá bom? E eu trouxe 7 da minha coleção que eu acho que vale super a pena conhecer, tá bom? Então a primeira fragrância é da Natura E é o Essencial Único, gente Vim até trazer já na embalagem Olha como ele já vem, gente Já começa pela embalagem, né? A riqueza dessa embalagem Ele parece um perfume de nicho, né? Maravilhoso, Essencial Único Tem resenha dele no canal Então se ficar interessado aí numa resenha mais detalhada dessa fragrância No final desse vídeo eu vou deixar linkado os cardzinhos Para vocês assistirem uma resenha mais detalhada, tá? Todas as fragrâncias que eu vou mencionar no vídeo de hoje Tem resenha aqui no canal, tá? Hoje eu vou dar uma breve pincelada assim Para o vídeo não ficar muito longo Vamos lá, gente Ai, gente, que... Olha... Isso aqui, ó Isso aqui... Gente, isso aqui É muito elegante Muito elegante, gente Ele é um florental, tá? E ele é um perfume especiado Ele já abre meio especiado Por conta da nota da pimenta preta, tá bom? Que é sutil Não chega a ser uma fragrância muito apimentada, tá? Mas ela tem a pimenta preta aqui nessa fragrância, tá? E é um perfume com uma floralidade Bem diferenciada, tá? Ele tem um destaque para a nota de jasmin egípcio, tá bom? Que é um jasmin mais fechado Mais opulento Uma fragrância com leve toque atalcado Então quem curte fragrâncias atalcadas Também tem tudo para gostar do essencial único Ele tem um leve dulçor, tá? Não é uma fragrância doce Mas ele tem um leve dulçor sutil Tem um fundo amadeirado Aquele amadeirado levemente seco, tá? Maravilhoso E é um perfume, gente Bem elegante É sofisticado Refinado mesmo Então assim O essencial único, na minha opinião Coloca aí muitos importados no chinelo Então o primeiro aí para o top de hoje É o essencial único da Natura Vou deixar passando aqui na tela, gente O meu espaço digital na Natura, tá? No box de informações também Vai ficar o meu espaço digital lá da Natura E vai ficar o nosso cupom de desconto Com 15% de desconto, tá? Então você pode entrar lá no meu espaço digital Aplicar o cupom de desconto Em qualquer produto da Natura Não só a perfumaria, tá? Inclusive os produtos promocionados Você pode aplicar o cupomzinho, tá bom? E a Natura que envia para você Não sou eu, tá bom? Então é entregue para todo o Brasil E aí você me ajuda Me ajuda a ganhar uma comissãozinha E ajuda aqui ao canal, tá bom? E vamos para a segunda fragrância Para o top de hoje Que é uma fragrância nacional Da Casa Boticário E que coloca aí Muitos perfumes no chinelo Quando eu uso essa fragrância Sempre me perguntam Qual importado eu estou usando E na verdade eu digo que é o nacional Que é o Hercoge Esse famoso cadeadinho aí Gente, ele Ele é muito bom Ele realmente parece Um perfume importado Pela qualidade dele, tá? E ele é um floral Frutado Licoroso E amadeirado Quem curte essa vibe Tem tudo para gostar Do Hercoge da Boticário E é um frutado, gente Bem suculento Bem encorpado De frutas roxas, sabe? E ele tem Esse toque meio licoroso Que parece até Um toque de vinho tinto, sabe? Ai Adoro fragrâncias assim Com esse toque licoroso, sabe? Tem esse toquezinho Parece que tem um Vinho tinto aqui Maravilhoso Tem um lado floral Branco Bem opulento, sabe? Com a nota de jasmin Com a nota de tuberosa A tuberosa trazendo Um leve dulçor Essa fragrância Ele tem um dulçor Mas nada enjoativo Ou invasivo Não é uma fragrância doce Mas ele tem dulçor aqui Tem um fundo amadeirado Aquele amadeirado Mais cremoso, tá? E é um perfume assim Que eu acho bem mulherão Bem sedutor Bem elegante Bem noturno Maravilhoso Então essa fragrância Tem que estar no top de hoje Que bota muito importado Ai no chinelo A segunda fragrância É o Hercoge da Boticário Minha terceira fragrância Pro top de hoje Também da Boticário E que não fica atrás Pra nenhum perfume importado Tá? É o Elise Blanc Que esse bonitinho Essa cara da riqueza Essa literalmente Uma joia nacional Tá? Ele é um chipre Frutado floral Maravilhoso Maravilhoso Elegantérrimo E também tem um lado floral branco Maravilhoso Com destaque pra nota de jasmin samba Que é um jasmin mais opulento Bem cremoso Tem um leve toque empoladinho Por conta da nota da íris Mas nada talcado Mas um leve empoladinho Tem um toque frutado Delicioso Com a nota da ameixa Com a nota do pêssego E o pêssego aqui Traz aquele toque Aveludado A fragrância Tem dulçor Mas um dulçor Bem na medida Tá? Nada enjoativo Ou invasivo É um dulçor Bem elegante Ele tem um fundo amadeirado Aquele amadeirado Mais cremoso Perfume bem versátil Bem elegante Sofisticado E de personalidade Então Esse é a minha terceira Fragrância aí Nacional Que não fica pra trás De nenhum importado É o Elise Blanc Da Boticário E a quarta fragrância Do top de hoje Nacional Que não fica pra trás De nenhum importado É a da Natura E é o Essencial Oude Essencial Oude Esse aqui é pra quem curte Fragrâncias Amadeiradas Tá bom? Eu sei que muita gente Não gosta Mas Tem quem goste Das fragrâncias Amadeiradas Esse aqui É aquele amadeirado Maravilhoso Refinado E ele é uma fragrância Bem intensa mesmo Com destaque Pra nota do Oude Tá? Que é uma nota Bem rara E cara Dentro da perfumaria Então já começa por aí Tem um toque especiado Também aí na sua abertura Por conta da nota Da pimenta rosa Da pimenta preta Tem um toque frutado Também com a nota Da ameixa Ele tem um lado Floral branco E rosa Com destaque Pro jasmin Com destaque também Pra rosa Cor de rosa Tem um fundo Adocicado Por conta da nota De pralinê Aí essa nota Além de trazer Um dulçor Elegante E sutil Tá? Ele dá uma quebrada Nesse amadeirado Dele Maravilhoso Ele tem uma mistura De madeiras Tanto queremosas Como madeiras secas Sabe? É maravilhosa Essa fragrância Uma fragrância Que eu acho Super elegante Sofisticada E que deixa rastro Tá bom? Então Essa é a minha Quarta fragrância Aí pro top De hoje É o Essencial Wood Da Natura A minha quinta Fragrância aí Pro top De hoje É da Boticário E é o Glamour Midnight Gente Eu amei esse lançamento Aqui do ano passado Foi um dos melhores lançamentos Da Dona Botica E gente Nossa senhora Ele é um oriental gourmand Maravilhoso E é uma fragrância Bem especiada A nota Gente De canela Que é bem evidente Aqui nessa fragrância Então é pra quem curte Fragrâncias especiadas Ela tem um toque Meio incensado Maravilhoso Que eu gosto Nas fragrâncias Então é pra quem curte Essa vibe Perfume amendoado É um perfume Com uma base quente Cremosa É um perfume Amadeirado Tem um dulçor Mas é um dulçor Mais fechado Mais adulto Tá? Nada enjoativo Ou invasivo Ele tem um toque frutado Também Com a nota da ameixa Seca É uma fragrância Marcante De presença Noturna E de personalidade Então Fica aí atrás De nenhum perfume Importado Tá? Então essa aqui É a quinta fragrância Aí pro top De hoje É o Glamour Midnight Da Boticário Se você ama O mundo da perfumaria Se inscreva agora No canal Ative o sininho Pra não perder Nenhum conteúdo Nenhuma resenha De fragrâncias Nenhum lançamento Nenhum top Como esse Minha sexta fragrância Aí pro top De hoje Que deixa Alguns importados Aí no chinelo É da Boticário E é o Peonia E a Pricó Esse daqui Da linha Botica 214 Olha esse frasco Gente lapidado Muito lindo Né? Acho muito lindo Esses frascos E gente Ai Ele é um dos que eu mais gosto Assim Da linha Botica Nossa E ele é um floral frutal Ele tem frescor Na sua saída Tá? Ele tem um toque Meio azedinho Por conta da nota Da lixia Tem um frutado Gente Bem suculento Cremoso Delicioso Com a nota De damasco Que é o apricó Ele é um perfume Condulçor Mas nada enjoativo Ou invasivo Tá? É bem elegante Também essa fragrância Ele tem um floral Bem cremoso Com a nota De peonia Perfume Almiscarado Super confortável De usar Tá? É um perfume Que eu acho Super versátil E é uma fragrância Bem alegre Bem vibrante É bem elegante Também E não fica atrás De perfumes importados Ele tem que estar No meu top De hoje Então esse aqui É a sexta fragrância Para o top De hoje É o peonia E a apricó Da Boticário Minha sétima E última Fragrância Para o top De hoje É uma fragrância Até polêmica Da dona Boticário Que é o Crazy Choice Gente Esse aqui Não tinha como Ficar de fora Gente Eu amo Essa fragrância Meu Deus Meu Deus Do céu Não Ó Não fica atrás De muitos Perfumes importados Não Tá bom É pra quem curte Fragrâncias Com patchouli Que o patchouli É bem evidente Já na sua abertura Tá bom Até o fim Da evolução Dessa fragrância Você sente A nota do patchouli É pra quem curte Fragrâncias Amadeiradas Também Ele tem Aquele toque Esfumaçado Também Ele tem Dulçor Mas nada Injoativo Ou invasivo Um toque Até meio Licoroso Também Quem curte Essa vibe Tem tudo Pra gostar Do Crazy Choice É aquele perfume Marcante Que chama Atenção Que deixa Rastro Bem sedutor Noturno Mas elegante Também Então ele tem Que estar No meu top De hoje Ele não Fica atrás De nenhum Perfume importado É o Crazy Choices Da Boticário Gente Coloca aqui nos comentários Se vocês conhecem Alguma dessas Fragranças Que eu mencionei Se vocês gostam De alguma Se vocês não gostam Coloca aqui nos comentários Se vocês conhecem Alguma outra fragrância Que coloca muito importado Que coloca muito importado Aí no chinelo Coloca aqui nos comentários Que eu vou adorar Bater esse bate-papo Com vocês E o videozinho É sobre isso É sobre fragrâncias Que não copiam Fragranças importadas São fragrâncias Que são bem autorais De personalidade Com qualidade Nas suas essências Com excelente desempenho Todas elas Têm excelente desempenho No quesito projeção E fixação Tá bom Então são fragrâncias Nacionais Que merecem Ser valorizadas Tá bom Lógico Tem outras Muitas outras Fragranças nacionais Mas eu quis trazer Sete Para o vídeo Não ficar muito longo Mas Nós também Temos que valorizar A nossa perfumaria Tá bom Então o videozinho É sobre isso E deixa o like No vídeo Se você gostou do vídeo Se você curtiu o tema Chegou até o final Deixa o like Que me ajuda bastante Tá bom Impulsiona aí O canal a crescer Mais e mais Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder Nenhum conteúdo Nenhuma resenha De fragrâncias Nenhum lançamento Tá bom Nenhum top Como esse E se você já é inscrito Só vai lá Confere se continua inscrito E com o sininho ativado Para não perder Nenhuma notificação Aqui do canal E nos vemos No próximo vídeo Um beijo No coração De todos vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau